Boa tarde, estou aqui no bairro Castelo, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de dois quartos A vista excelente, temos a vista aqui para o parque Deixa eu mostrar para vocês mais um pouco, a sala bem ampla, uma sala excelente, piso laminado Aqui nós temos a porta de entrada, aqui nós temos cozinha, cozinha fosse armários planejados na parte inferior e superior Ao lado nós temos a área de serviço, a vista também excelente dentro da área Departamento muito bom, muito bem conservado Vou mostrar para vocês agora os quartos Temos aqui o hall, deixa eu mostrar para vocês o primeiro quarto Possui armário planejado, um pouquinho da vista também, a vista excelente Aqui o guarda-roupa, armário planejado Temos aqui banheiro social, possui espelho, armário, boxe livre também E aqui vamos finalizar no segundo quarto Excelente também Possui também o guarda-roupa aqui, o armário planejado E é isso, se vocês gostaram, venham acessar nosso site Venham também conferir a nossa galeria de fotos E a gente se visita E aí